Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de comida e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que veio por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de comida e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Tampouco foi assim Tampouco foi assim, assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não 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 mais Nunca mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro É natural que ele seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de comida e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro É natural que ele seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade Com passos de comida e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não te quero mais Não mais Não vou dizer que foi ruim Não me deixe de melhor tirar зар Morris